Novela Apocalipse Resumo de quarta-feira, 3 de julho, inscreva-se no canal por gentileza. Saulo explica em entrevista para Zoe sobre a vinda do Messias, e como o povo judeu está se voltando para Torá, ele se emociona ao lembrar de Esther, é uma dor que não passa. Hannah dar um abraço em Débora, fala como suportou o dia que Esther sumiu, pergunta se ela a odeia, Débora fala que já passou, são irmãs, Hannah pede que ela prometa que nunca mais vão se perder uma da outra, Thion volta para a rua, o pastor vai atrás com a assistente social, e avisa que ele precisa de cuidados que sozinho não consegue, mas Thion precisa querer ajuda, pergunta se ele não quer a salvação, Thion fala, o que mais uma pessoa pode querer, e vai com eles. Enquanto Angela está feliz com o namoro da Natália, sua irmã chora pela falta da sua filha, quanto a oportunidade perdeu de lhe abraçar, e dizer que a ama, tenta ocupar a cabeça, mas tem hora que é muito difícil. Arthur fica sabendo que Zoe já mandou o material da entrevista do professor, e avisa que vai ao ar nessa noite. Em Jerusalém, é hora do jantar, Isabela chega e vai direto falar com Ricardo, deixando Noah de lado, Marta e Tamar começam a discutir para agradar Ricardo que diz, são uma só família de um povo que foi escolhido, Rana chega e pergunta para o irmão se tá tudo bem, ele diz que não importa, fica só observando Isabela, Lúcio prepara uma bela mesa de jantar, Natália fica impressionada, ele fala que a noite foi preparada especialmente para ela, que nem percebe que ele fecha a porta e guarda a chave no bolso. Na delegacia César começa a pensar em todas as conversas sobre os assassinatos de Samael, enquanto Lúcio de bom moço, seduzindo Natália, enquanto ela ver todo o seu apê, César vai anotando tudo, lembra das pistas que Nicanor deu, liga para saber da lista de funcionários, descobre que Lúcio já tinha recebido e não repassou, ele pede no seu e-mail, e quando vê o nome do Lúcio, ele leva as mãos na cabeça e diz, Lúcio, é o Samael. Natália se sente mal e vai ao banheiro, César liga na hora, como ela não atende, ele liga pra mãe dela que confirma que Natália está no apartamento do Lúcio. Natália abre o armário e acha remédio estranho. No quarto Lúcio prepara sua bolsa de maldades, Nicanor aparece, e põe uma faca no seu pescoço, falando que falta de cortesia com seu tutor. César avisa Guido quem é Samael, e todos correm para lá. Natália pensa em tudo e chega à conclusão que foi dopada, mesmo tonta ela sai, e pega a arma. Lúcio tenta convencer Nicanor a matar César e a amante, Nicanor diz não, e corta sua garganta. Quando Natália entra, ele diz enfim sóis. Enquanto César liga de novo, em vão, a arma dela está sem munição, ela entra em luta corporal com ele, mas é vencida. A polícia chega no prédio, Nicanor ameaça jogar Natália lá de cima, manda César subir sozinho e desarmado. O jornal dar a notícia de Ricardo, o pastor avisa a esposa que está acontecendo. No jantar Ricardo discursa e fala que hoje é um homem feliz. Zoe se sente mal, e fala que sente tanto enjoo que quase não come nada, Bárbara acha que ela está grávida, e manda ela fazer o exame. No final da noite, Isabela senta perto de Noah e começa a falar de Ricardo, percebe a indiferença de Noah que se levanta. Digion conversa à parte com Saulo, Oziel e Ricardo, que fala que ficou tão impressionado que vai investir o que for necessário nas pesquisas do professor Rodrigo. Oziel fala que Ricardo entrou na vida deles na hora certa. Digion pergunta se ele tem tempo de ver algo muito importante antes de viajar. César chega no apartamento, e manda Nicanor libertar Natália, os policiais escutam tudo lá embaixo. Nicanor solta Natália que se agarra na sacada, e Nicanor atira em César. Os policiais se desesperam para salvar Natália. Não deixe de se inscrever no canal, e ative o sino de notificações para não perder nenhum resumo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.